Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo, fiquem à vontade, o canal é de vocês, o espaço é de vocês, se inscrevam, tá? Quem não é inscrito, quem tá vendo esse vídeo agora, se inscreva, vai no cantinho ali, clica no botãozinho de se inscrever, quem já é inscrito, larga, chama no like, chama no like esse vídeo. Precisa muito, muito da ajuda de vocês, tá? Pra crescer cada vez mais esse canal. De suma importância a sua participação. Compartilha com os amigos, tá? Joga no WhatsApp, joga nas suas redes sociais, chama a galera e vamos junto. Galera, é... Simples assim, cara. Saiu uma reportagem do Globo Esporte que deixou, e tá deixando todo mundo indignado. É uma vergonha, é ridículo, ridículo, ridículo a imprensa, a imprensa fazer uma coisa dessa, incitar, incitar, mostrar a incitação à violência. Sim, incitação à violência. Cara, é impressionante. Todo mundo, é tudo contra o Flamengo, sempre. Sempre. A gente não tem paz. Nenhum dia, nenhum dia, a gente não tem paz. Todo santo dia é alguma coisa. Eu sei que isso, né, é os caras tentando desestabilizar, querendo aproveitar que o Flamengo vende dois jogos não tão bem. Só que assim, a gente precisa ter a sabedoria, a gente precisa ter, né, a inteligência nessa reta final de brasileiro. Continuar fazendo nosso trabalho, não cair na deles, certo? Porque o que eles querem fazer, a imprensa paulista principalmente, eu tava vendo no Twitter, tem torcedor do Corinthians se juntando com o torcedor do Palmeiras. Isso é impressionante, só o Flamengo consegue fazer isso. Só o Flamengo consegue juntar dois rivais. Cara, vamos continuar na nossa batida, vamos continuar no nosso caminho. Quieto, quieto. Fazendo o nosso. Tá? Fazendo o nosso, buscando o... As vitórias, né? Vão ter jogos que nós não vamos performar bem. É impossível. O Flamengo jogar bem todos os jogos e golear, não tem como. Mas estamos oito pontos aí na frente do Palmeiras. Palmeiras que tá jogando agora. Tá um a zero o Palmeiras, isso aí já era previsto. Palmeiras não perder ponto hoje pro Ceará, né? O Ceará que poupou, deixou galhado no banco, vários... Enfim, não deu pra entender. O Matheus Gonçalves, um atacante, um ala do Ceará com problema de conjuntivite, o cara não jogar. Beleza, não tô questionando muito. De repente ele sabe melhor do que eu a saúde. Mas eu acho estranho que contra o Flamengo, o nego vai sem uma perna, mas quer jogar. Entendeu? Sem uma perna, mas quer jogar. O cara quer dar a vida contra o Flamengo. E aí contra Palmeiras ou outro time, uma conjuntivite tira o cara. Mas enfim, cada um sabe do seu cada um. Tá um a zero o gol do Zé Rafael, um a zero Palmeiras. Palmeiras não vai perder ponto essa rodada. Flamengo tem que ganhar amanhã. Precisa ganhar amanhã. É guerra. É espírito de libertadores. Não vamos fraquejar. Não vamos... É... Sabe, cair na asneira de... Ah... Não vamos. Torcida cantando o tempo inteiro. Você, você, que vai ao Maracanã amanhã, é cantando o tempo inteiro. Do lado do time. Vamos junto. É reta final. Faltam nove jogos. Nove. Pra gente gritar, é reta campeão. Nove jogos. Estamos oito pontos na frente. Palmeiras vai ganhar hoje. Vamos terminar esse sábado com cinco pontos na frente. Então a gente precisa voltar pra oito. Beleza, galera? Então, assim, do mais é isso. Tamo junto. Não se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Quem é inscrito no canal, dá o like. Vamos junto, tá? Porque Flamengo é isso. É contra tudo. É contra todos. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente não tem paz. Não tem paz. Valeu? Tudo pelo Flamengo. Vai pra cima deles, Flamengo. Vai pra cima deles, Flamengo. Vai pra cima deles. Vai pra cima deles. Obrigado.